Isso não adianta, não é normal Toda vez que eu saio, deixo-me gritar Dizes que eu sofrei a sempre desconfiar Isso porque eu no passado cometi Não voltarei a te aguardar Sabes que eu me arrependi Mas se assim continuar A nossa história terá um fim Não aguento mais esta situação Sem verbo a tomar Já perdi mental Insinuações Só para me castar Tentar esquecer Porque assim não dá Com mais a loucura Queres-me matar? Estou mesmo cansado Não estou a tentar Tu queres-me trancar Não posso nem sair Já perdi as minhas dificuldades Sabes que o tempo passou E nunca mais eu te pari De lutar com esse amor E se quiser ficar assim E se quiser ficar assim E se quiser ficar assim Certo que o mal da luta Já se passai Mas e passar Não sou marco Já perdi mental Quando e plantão Obrigada, obrigada.